A banda marcial municipal Cesar Lange, fundada em 15 de novembro de 2007, com 75 componentes da rede municipal do ensino, hoje está com 90 componentes. A corporação é composta por estandarte, guarda de honra, palhação nacional, estudos, corpo coreográfico, gráfico, balizas, equipe de apoio, permissão e metais, com repertório totalmente variável, voltando em todos os estilos publicais. E o maestro popularmente chamado de Ruka. Ruka! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.